Primeiro de dezembro 2023, já é inverno, né? Aqui na Sibéria. Cara, tá dois graus positivos. Olha aí, ó. Não tem neve. Caiu um pouquinho, mas aí vai, esquenta. Ó, derrete a neve. Cara, é o primeiro inverno que eu vejo que não tem neve, cara. Aqui eles derrubaram um prédio antigo, vão construir um novo. Tá? Esses prédios são os primeiros prédios aqui dessa região, de Acadim-Gorodog, né, cara? Quando eles começaram a construir o bairro. Então era assim, tudo de madeira. Mas vamos lá, ó. Sem neve. Primeiro de dezembro de 2023, ó. Já ia escorregando aqui, ó. Sem neve.